O Conselho Federal aprova texto de PEC que garante sustentação oral. Em parceria com o INSS, a OAB do Rio Grande do Sul irá executar projeto piloto de perícias médicas online. E ainda, iniciativa da Ordem Gaúcha de participar de formação de agentes da segurança pública será expandido em nível nacional. Articulando temas importantes para a advocacia, Lamacchia esteve no início da semana em Brasília. Durante sessão, o Conselho Federal da OAB aprovou o texto da PEC que garante a sustentação oral nos tribunais brasileiros. A proposta será enviada ao Congresso Nacional. Confira o que disse o presidente Lamacchia. Esta luta é nossa da OAB Gaúcha desde agosto do ano passado. Quando começamos este brado que ecoou pelo Brasil e lançamos a campanha, vídeo gravado não é sustentação oral. Hoje, depois de muito debate, foi aprovada a PEC no âmbito do Conselho Federal da OAB, que agora será encaminhada ao Congresso Nacional. Esta PEC, para além de defesa de prerrogativa da advocacia, ela dá significado pleno aos princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso à justiça. Quando uma advogada ou um advogado pedem a palavra para ocupar uma tribuna, o fazem em nome do seu constituinte, do cidadão da sociedade. Por isso, a importância desta PEC que nós levaremos ao Congresso Nacional, além de defesa de prerrogativa da advocacia, é defesa da cidadania da sociedade. Ainda durante a sessão, a conselheira federal Grace Stocker foi eleita para ocupar o cargo de conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. A OAB do Rio Grande do Sul indicou o nome de Grace para concorrer à vaga. A advogada foi eleita para o mandato de dois anos, representando a advocacia no órgão de controle externo do sistema de justiça. Grace será a primeira gaúcha a ocupar o cargo. Também em Brasília, a Lamáquia se reuniu com o presidente do INSS, Alessandro Stefanotto. Atenta às demandas da advocacia previdenciária, a Ordem Gaúcha irá executar um projeto piloto para a realização de perícias médicas online. Um termo assinado entre o Conselho Federal e o INSS irá permitir que os advogados e advogadas utilizem as estruturas das subsessões para as perícias virtuais. Lamáquia comenta a iniciativa inédita. Após uma importante reunião nesta manhã, aqui em Brasília, com o presidente do INSS, doutor Alessandro Stefanotto, nos reunimos com o presidente Beto Simonetti e com o doutor Bruno Batista, presidente da nossa Comissão Nacional de Seguridade Social, para que possamos firmar um importante termo de compromisso entre a UAB Nacional e o INSS visando a agilização das perícias. Consiste na utilização das nossas subsessões e a UAB do Rio Grande do Sul será o projeto piloto para que nós tenhamos perícias online dentro da sede das nossas subsessões, sendo sempre a critério, a juízo e por opção das advogadas e advogados. E antes de continuar com o correspondente, eu quero te fazer um pedido. Curta este vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Você também pode conferir todas as notícias da ordem no nosso site, oabrs.org.br. O projeto de participação da advocacia em cursos de formação de agentes públicos de segurança será replicado para outros estados do país. Seguindo a tradição propositiva da ordem gaúcha, Lamáquia e o presidente da Comissão Especial de Segurança Pública e Políticas Criminais, Ivan Pareta, apresentaram detalhes do projeto criado aqui no Rio Grande do Sul ao Conselho Federal. Os advogados gaúchos sugeriram uma participação ativa da entidade nos cursos de capacitação de agentes de segurança pública, a exemplo do que já acontece no Rio Grande do Sul. Também foi solicitado que o Conselho Federal avance neste modelo com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal. Agora vamos à agenda de compromissos da diretoria da ordem nos últimos dias. De volta a Porto Alegre, Lamáquia recebeu no gabinete da presidência membros da Comissão da Criança e do Adolescente. Também na quarta, a diretoria da ordem se reuniu com a diretoria da Caixa de Assistência para alinhamento de ações da instituição para os próximos meses. Na quinta-feira, o presidente da ordem esteve encantado e lajeado. Lamáquia se reuniu com a advocacia local, participou de solenidades de prestação de compromisso, além de prestar homenagens com a entrega da medalha Leonardo Macedônia a ex-presidentes das subseções. Na sexta-feira, o presidente da ordem foi a Torres participar do primeiro simpósio de Direito de Família e Sucessões. O evento foi organizado pela ESA em parceria com a Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da Subseção Local. Entre os temas abordados estão as transformações do direito de família e a socioafetividade. E por hoje é só. Continue acompanhando todas as notícias da Ordem Augusta nas nossas redes sociais pelo usuário arroba OABRS. Tchau!